Amiga linda, eu não sei nem se você me conhece, porque talvez você esteja vendo esse vídeo aqui no canal da Mari do Viver de Sobrancelhas ou então no meu canal. Mas nós duas estamos aqui pra uma química muito perfeita, porque a gente vai falar sobre sexo e sobre design poderoso de sobrancelha. A Mari tá aqui pra dizer pra gente, né? Qual é o tipo de olhar sedutor e o tipo de sobrancelha que deixa o homem babando por você? Como é que é isso, Mari? Gente, será que tem relação, hein? O sexo com a sobrancelha, a sobrancelha com o sexo? Como será que a gente pode afastar ou atrair um homem só com a sobrancelha? Eu acho que aqui vai ser muito interessante porque eu vou aprender muito sobre sexo, né? Vou dar dicas calientes, amiga. Eu quero dicas. Dicas calientes. Eu tô precisando de dicas sempre. A gente tem que estar envolvendo sempre, né? Muito. E eu vou te dar umas dicas aí de sobrancelha. Acho que vai ser bem bacana essa mistura. Digamos que eu queira impressionar um homem e que eu me aproxime dele. Quero que ele fique impactado por mim. Como que tem que ser o meu tipo de sobrancelha? Antes de entrar nesse detalhe, só falar um pouquinho de ciência aqui pra você entender que uma sobrancelha não é só uma sobrancelha. Na verdade, a gente trabalha muito com símbolos arquétipos. O que que é isso? Símbolos arquétipos são símbolos universais que compõem qualquer imagem. Você tá aqui cheia de imagens. Então, se você tá me mandando uma mensagem, eu olho pra você, essa mensagem vai pro meu cérebro que interpreta isso em forma de emoção. Então, são os símbolos arquétipos que compõem as imagens que vão fazer com que eu goste de ti ou não goste. Que a gente atraia o boy ou afaste. Que a gente passe um ar mais confiante ou um ar medrosa. E a sobrancelha é um símbolo arquétipo. Qual é a sobrancelha que afasta? O homem. O homem não gosta de sobrancelha muito forte. Então, cuide você se você tem uma sobrancelha. Porque, assim, um dos símbolos arquétipos é o quadrado. O que que significa o quadrado? Rigidez. Autoridade. O que que tem muitas mulheres que gostam de fazer? Aquela sobrancelha com o início bem quadrado. E aí, ela vai se encontrar com o boy, dependendo do boy. Se ele é mais calmo, se ele é mais fogo, eu não sei. Isso aí é tu que tem que me ensinar, tá? Sim. Mas ela pode tá passando pra ele uma mensagem que ele não queira. Ele pode ficar com medo, ele pode ficar assustado. E tem mais uma coisa. Como são as sobrancelhas dos homens? São as sobrancelhas mais fortes. Ele não quer se relacionar ninguém pra cama com outro homem. É verdade. Ele quer uma sobrancelha que é mais feminina. Como que é uma sobrancelha mais impactante e mais feminina? Como é aquela sobrancelha que vai fazer com que o homem fique mais interessado porque a mulher é mais feminina? Tu falou da sobrancelha masculina. Repara uma coisa comigo. A sobrancelha feminina vem mudando ao longo do tempo. As mulheres querem a sobrancelha mais cabeluda. Algumas deixam meio despenteadas. Por quê? Porque o inconsciente feminino quer aproximar cada vez mais a mulher do homem. É aquela questão de igualdade. Então as sobrancelhas femininas, elas estão ficando mais masculinas. Deu pra entender? Entendo. E isso pode estar assustando. Isso dá problema pro homem. Porque entende uma coisa. Por mais que a sociedade, a civilização tenha evoluído, nós mulheres sim, mudamos a nossa concepção, mas o homem ainda continua sendo o homem. E você aí, por mais que tenha evoluído, você ainda quer um homem. Você ainda quer ele. E o homem ainda quer uma mulher dentro do papel da mulher. E eu não tô falando aqui que ele tem que ter mais direito sobre você ou não. Não é disso. Eu tô dizendo daquilo que seduz, daquilo que nos excita, daquilo que mais nos atrai. Então você aí, pelo que eu tô entendendo, não pode ter uma sobrancelha grossa, não pode ter uma sobrancelha quadrada, não pode ter uma sobrancelha despentelhada pra tudo quanto é lado. E quanto mais fina e arqueada a sua sobrancelha, mais feminina você será. É isso? Você até pode, mas você tem que estar consciente que você vai estar passando essa mensagem. E de repente você não queira um homem. E tá tudo bem? Então você pode usar uma sobrancelha descabelada, grossa. Agora, se você quer passar um ar mais feminino, mais sedutor, o que é o ângulo? O ângulo é a sedução. A sobrancelha tem que terminar no fim do olho. A minha tá terminando? Tá, terminando tá. Ok, tá certinho. Se não é aqui, eu já tô aqui. A gente corrige em dois segundos. O final da sobrancelha mais arqueado é um ar de malévola. Tá? Vamos usar rainha má. Querem ser rainha má? Ergam o finzinho da sobrancelha. Como é que é quando não é rainha que é o oposto? A princesinha? A repelente. A repelente. A repelente triste? Ó, faz a nossa sobrancelha cumpridona, baixa aqui. O olhar triste caído. Então a pessoa vai te olhar. Não vai ter tesão, por quê? É aquele olhar triste, caído. Sabe quando tem pena da pessoa? Tu olha assim, ó, tem pena. É isso. O olhar é uma coisa tão fatal na hora da sedução, que você não vai precisar estar com o melhor sapato de salto alto, você não vai precisar estar com o vestido que o seu decote tá quase saltando o peito pra fora. Você pode estar, inclusive, com uma roupa comportada. Mas você, com um olhar forte, sedutor, matador, olhando dentro dos olhos de um homem, você aquece tanto ele que na hora ele quer pegar você. É bem isso mesmo. E interessante que a gente tira uma impressão de uma pessoa em apenas 3 segundos. Então eu te olhei e só 3 segundos foram necessários pra eu tirar uma impressão. E essa impressão é tirada pelo olho. E o que a gente vê quando a gente olha pro olho? A sobrancelha. Então, pense aí. O que o homem tá pensando? Os homens que você se relaciona, qual que é a impressão que eles estão tendo de você? Porque a gente acaba percebendo. Ai, esse homem, ele me trata assim. Ai, o outro não me trata assim. Começa a fazer uma análise de como essas pessoas te percebem e vê se isso não tem relação com a tua sobrancelha. Pode ter, tá? Relação com o teu olhar, com a sobrancelha. Então, outro exemplo. Quando tu tem o rosto oval. Uma sobrancelha, um rosto oval, fica bonito uma sobrancelha levemente arqueada. Se tu arquear demais essa sobrancelha, vai ficar um rosto muito comprido. Vai tirar o angelical, que é o rosto oval. O angelical, ele é mais sedutor. Porque ele tá mais próximo da feminilidade. Agora, uma dica super importante de sexo aí, que você vai estar usando, junto com a sua sobrancelha, tá? Quando você for fazer sexo com o homem, principalmente na hora do orgasmo, você não vai fechar os seus lindos olhinhos. Você estará olhando pra cara dele e olhando dentro dos olhos dele. No momento que você estiver próximo de você gozar, você vai avisar ele. E você vai pedir pra ele ter um orgasmo junto com você. E você vai olhar ele dentro dos olhos. Por quê? Porque isso vai conectar você a ele. Entende uma coisa? Que muitas vezes você não consegue ter toda aquela integração junto com o cara. Você se sente meio à parte. Você não se sente dentro daquela conexão profunda. Porque você faz sexo com você dentro da sua imaginação, de olhinho fechado. E o cara tá de olhinho fechado e fazendo sexo dentro da imaginação dele. Cada um tá pensando na sua fantasia. O que você vai fazer é integrar isso. E você agora pensa, olhando pra ele profundamente nos olhos dele, com uma sobrancelha poderosa e ainda por cima se conectando ele sexualmente a ele. Filha, o que você não vai conseguir desse homem? Absolutamente tudo. Sabe o que é o termo escravoceta? É exatamente isso que você tá pensando, amiga. Gente, isso aí eu nunca te ouvi. É o escravoceta. Escravoceta. Não tem. O cara vai fazer o que você quiser. Ele vai ir aonde você estiver. Ele vai te mandar mensagem. Se ele olhar pra outra mulher, ele vai lembrar de você. E você vai se tornar inesquecível na mente dele. Aprende que o sexo feito da maneira correta com o homem faz com que você entre dentro dele. E ele nunca mais esqueça a imagem. Tem uma posição. Ele dentro da gente, né? É, mas você dentro da mente dele. Já era. Tá, então tá. Então já que a gente entrou nesse assunto mais quente, que agora até eu fiquei meio vermelha aqui, que o negócio tá pegando fogo. Essa mulher é uma bola de fogo, né? Puta vida! Tá, a gente sabe então que a sobrancelha é importante pra conquistar o homem e tudo mais. E me fala uma coisa que é uma dúvida minha, assim ó. O sexo vai me empoderar. Isso é fato, a gente sabe. Como que o sexo pode aumentar o meu desempenho até no trabalho? Como que eu posso, sei lá, ser mais poderosa também no trabalho através do sexo? Pensa o seguinte. Quando você se relaciona sexualmente, você desperta a feminilidade, a sensualidade dentro de você. É algo muito poderoso. E você vai poder usar, inclusive, essa energia, esse bem-estar e essa forma de como você se ver essa sensualidade em todos os setores da sua vida. Amiga-linda, pensa numa coisa que sensualidade é poder. Então você no seu trabalho sendo mais poderosa porque você tá se achando, você tá se gostando, você tá se curtindo. Teu ânimo é outra forma como você se posiciona, é outra. E tem mais uma coisa, principalmente se você trabalhar com homens à sua volta, eles vão se curvar mais facilmente a você. Porque assim ó, muita mulher se engana e pensa assim, ai, eu nunca quero parecer uma mulher vulgar, uma mulher sexual, eu não quero parecer uma vagabunda. Não, isso é coisa sua. Não é assim que o homem tá te olhando. Uma mulher que exprime pressa a sensualidade dela e a sensualidade dela, ela é rainha pra eles. É rainha. Ela não é uma qualquer uma. Não é. Então essa é uma crença limitante que pertence somente a esse mundo. Deixa eu dizer uma coisa, eu ensino as mulheres a fazerem posições incríveis, tá? Que são, por exemplo, a sentada da rainha e a diabo é invertida. Mas principalmente a sentada da rainha. Se você fizer essa posição da sentada da rainha no homem, olhando nos olhos dele, chegando ao orgasmo, como eu estou te dizendo, amiga, cara, não te troca esse cara, não tira, não larga, eu vou te ensinar essa posição, que era incrível, por favor, me ensina tudo. Crie. Uma mulher com poder não tem, né? Não tem, não tem. Ela para, ela abata, onde é que ela passa? Amiga, dos meus stories, eu tenho perguntas e respostas praticamente todo dia, eu passo só no final de semana. E as mulheres ficam dando depoimentos lá, quando elas aprendem a sentada da rainha, do que o homem fez. Tem gente que diz, eu fui pedido em casamento, o cara tá apaixonado por mim, meu ex pediu pra voltar e agora eu não quero mais ele, porque ela só queria poder dar um não. Chegou lá, fez a sentada da rainha, olhou pra ele e já era. Ô, vai, me diz uma coisa, tem aquele lance da mulher, às vezes, não ter vontade de... Assim, ó, é um fato que o homem tem mais vontade de transar que a mulher? Sim. Por quê? Porque existe uma coisa chamada testosterona, que existe maior quantidade neles do que na gente. A gente também tem, só que a gente tem uma quantidade muito menorzinha. Vai aumentar nossa quantidade quando a gente tá perto de ovulado. Então, assim, quando você tá perto de ovulado, você resolve, cara, eu quero pegar o quê? Geralmente, pra mulher, é uma vez por mês. Ô, menino, ele tá com a testosterona dele na 90 ou até mais todos os dias. Só que você, amiga, você pode mudar isso em você. E não necessariamente você precisará estar tomando hormônio, principalmente se você tiver uma dosagem normal, mas o simples fato de você pensar em sexo, você curtir isso, já aumenta a tua dose de testosterona. Nós somos os nossos hormônios, o nosso humor é nosso hormônio. E o que regula também os nossos hormônios são os nossos pensamentos. É uma coisa dinâmica, é uma coisa retroalimenta a outra. Amiga, deixa eu te falar um negócio, ó. Você aí, tá, que quer ter uma sobrancelha poderosa e quer aprender as dicas de sexo que são fatais pra você aplicar neste homem, pra você melhorar a sua autoestima, pra ter ele na palma da sua mão e rastejando. Faz uma coisa muito legal. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link do curso da Mari que ela ensina exatamente como fazer uma sobrancelha perfeita e poderosa. E aí, juntamente, também você vai encontrar o link do meu curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida, aonde você vai aprender autoestima, como conquistar os homens e as posições sexuais mais enlouquecedoras. Porque, amiga, eu vou te dizer, juntou a sobrancelha, juntou o sexo, demais. Mas eu não vou deixar tu finalizar esse vídeo. Não vai deixar tu finalizar. Não, eu preciso fazer uma pergunta. Essa pergunta é meio quente, eu não sei se eu não tinha que fazer no teu ouvido. Não, pode fazer aqui, ó. Tem um papo reto de um vídeo. Eu quero saber uma coisa. Eu fui uma pessoa que foi criada sem muita educação sobre o sexo, tá? Minha mãe sempre foi muito aberta comigo, mas ela não é de falar com detalhes. Eu sou envergonhada. E eu quero te perguntar uma coisa. O que a masturbação tem a ver com a mulher ser mais realizada, ter mais prazer no sexo e se sentir mais bonita? Eu quero saber qual que é a tua importância. A importância é uma masturbação muita. Mas assim, mas é tanta importância que o negócio é o seguinte, primeira coisa, você tem que aprender a se tocar e a chegar ao orgasmo por você mesma, independente do homem. Miga, às vezes é aqueles dias que você tá nervosa, irritada, que você tá extremamente apaixonada pelo cara e tá irritada porque não tá te ligando, se masturba porque você vai ver que metade do teu amor por ele for raro abaixo. Era só tesão. Você tá falando sério? Outra coisa muito importante da masturbação, você começa a entender se você está tudo ok com você e se de repente você não chega ao orgasmo quando você tá com ele, é ele que é o ruim da história. Se você consegue ter um orgasmo você sozinha, isso significa que tá tudo ok com você. Uma coisa que eu sempre falo pras minhas alunas, você tem que experimentar uma coisa chamada massagem tântrica, porque isso vai mudar também a tua experiência e a percepção a respeito do orgasmo. Se a gente não se conhece, como o cara saber, né, onde chegar. Uma outra coisa muito importante, quando você estiver fazendo sexo com ele, quando ele tá fazendo a penetração, você vai se masturbar. Porque vai ser mais fácil de você chegar ao orgasmo e o cara fica louco, porque você é uma mulher independente, capaz de dar prazer pra você mesma. Olha que doideira. Olha isso, é quase impossível. Olha que doideira. Mais uma coisa muito importante, você aí que não consegue fazer anal. Ai, porque dói demais, porque meu Deus que eu tô quase morrendo. Tem técnica pra você não se sujar, tem técnica pra você chegar ao orgasmo e não sentir dor, tá? E algo muito importante é que no momento em que você tá fazendo o anal, você precisa se tocar e se masturbar. Porque isso vai caboflar a dor e você vai ver que o seu orgasmo vai ser muito mais potencializado. Olha, clica no link que tem aqui embaixo desse vídeo, que eu vou te dar passo a passo pra você fazer o anal enlouquecedor e o anal giratório. E você pergunta, vou, que porra é essa do anal giratório? Miga, você vai fazer isso com o cara? Acabou. Mulher vai nenhuma faz. E eu vou te ensinar a fazer de um jeito que não vai ser nem sequer difícil. Oh my God! Então se você não tem uma mãe que conversa com você sobre isso, nossa sorte que a gente é, ó. Rainha tá. Rainha tá. É? Vai lá, amiga. Então salva. Clica no link, saiba tudo sobre o curso. Como é que é o teu curso de sobrancelha? O meu curso de sobrancelha ensina mulheres comuns como a gente a fazer sobrancelha e conquistar no design de sobrancelha a sua independência financeira ou mesmo aprender a se fazer. Então eu posso eu mesmo aprender a fazer a minha sobrancelha ou posso aproveitar pra aprender e ganhar dinheiro e fazer nos outros. Exatamente isso. E ficar mais poderosa. Amiga, o homem gosta. Se eu for fazer a minha sobrancelha, quanto que eu vou ganhar? Se eu vou fazer a minha sobrancelha em alguém? Olha, depende. Tem design, tem micropigmentação. Mais ou menos. Mas o design, 60 reais, 70, micropigmentação de 500 até 1.000. Pensa se você fazer uma micropigmentação por dia. Depende da tua estima. O teu preço vai ser determinado pela tua estima. Pra te elevar a sua estima, tu precisa da sua mulher aqui, ó. E olha que uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Amigas lindas, eu sei que a gente tem muita coisa pra falar, mas a gente vai finalizar esse vídeo. Você tá vendo aí, ó. O caminho das pedras aqui, todo ele já esmiuçado pra você não passar muito trabalho. Porque eu passei pelo caminho das pedras até aprender tudo. Ela passou pelo caminho das pedras até aprender tudo. A gente tá dando de bandeja aí pra você, né? Então de bandeja você vai ter que se inscrever, né, amiga? Mas tá valendo pra você aí parar de sofrer pelos homens e se tornar a mulher poderosa e rainha da sua própria vida e da vida deles. Exatamente. E aí E aí E aí E aí